100 mil jovens devem fazer o alistamento obrigatório das Forças Armadas no Rio Grande do Sul. O prazo termina amanhã para o serviço militar no Exército, Marinha ou Aeronáutica em 2013. O alistamento começou em janeiro e se encerraria em abril, mas foi prorrogado para o dia 31 de maio. O procedimento é obrigatório para quem completa 18 anos em 2012. Charles mora em Capão da Canoa e disse que pretende seguir a carreira militar. Aproveitando que meu tio é sargento de tubarão, ele disse que era bom para mim vir, disse que o Exército era legal. Pretendo ser chamado, né? A cidade depende deles agora. Já Francisco, estudante universitário, não demonstra tanta convicção pela vida militar. Não sei muito, se eu for servir eu sirvo sem problemas, mas se não também tranquilo fazer a faculdade. Sem problemas. Quem perder o prazo de alistamento pode ter complicações. Ele pode comparecer à Junta do Serviço Militar e se alistar novamente. Ou melhor, realizar o seu alistamento. Só que ele vai ter que pagar uma multa, é uma multa pequena, de R$ 1,38, e ele não será direcionado para realizar a seleção geral neste ano. Ele vai fazer apenas o ano que vem. Então esse é o principal. Enquanto ele não se alistar, ele está sujeito a todas as sanções previstas no artigo 210 do regulamento da Lei do Serviço Militar. Fala lá que ele não pode tirar passaporte, não pode, por exemplo, se inscrever em concurso público. Tem mais algumas restrições que ele tem, que vão com certeza atrapalhar bastante a vida dele. Segundo dados do Exército, cerca de um milhão e meio de jovens se alistam no Brasil a cada ano. No Rio Grande do Sul, a expectativa é de que este número chegue a 100 mil em 2012. Deste total, 14 mil devem incorporar ao Serviço Militar. No ano passado, dos 93 mil jovens que se alistaram no Estado, 13.500 ingressaram nas Forças Armadas, a maioria no Exército. O salário de um recruta é de R$ 492,00, mais auxílio-transporte. O de um soldado está na faixa dos R$ 960,00. A carreira, destinada às atividades de defesa nacional, geralmente provoca mudanças na vida dos jovens. O comportamento da gente muda muito, a responsabilidade, o cumprimento de horário. No âmbito familiar, é aquele jeito de tratar a mãe e o pai, fica diferente, o sim senhor ou não senhor já fica agravado na cabeça da gente. E a amizade também aqui, a gente aprende novos amigos, é outra cabeça, é outro convívio. É bem diferente do mundo lá fora, mas o que a gente tem aqui dentro, a gente acaba levando muito lá fora. O respeito, o cumprimento de horário, de ordem, acaba refletindo lá fora. O Exército te ensina a respeitar os pais, os professores, as pessoas mais antigas. Hoje em dia é muito difícil alguém levantar quando uma pessoa idosa está de pé no ônibus. Coisa que um militar aprende que é correto fazer. E diversas outras coisas, desde cuidar de animais, cuidar da natureza, a como interagir na sociedade. Vamos agora, previsão do tempo, para a quinta-feira. A frente fria se afasta do Rio Grande do Sul, dando lugar a uma massa de ar seco e frio. Durante o dia, o sol aparece entre nuvens em todas as regiões. As temperaturas ficam bem baixas. Na serra, o dia começa com apenas 5 graus. Na região sul, a máxima não passa dos 18 graus. Na região metropolitana, as máximas ficam em torno dos 20, 22 graus. Em Porto Alegre, a quinta-feira vai ser com tempo seco. Faz frio pela manhã, com mínima de 7 graus. À tarde, a máxima chega aos 21. O mar vai ficar muito agitado na Costa Gaúcha, com possibilidade de ressaca. Na sexta-feira, segue o tempo seco e o frio ganha ainda mais força. A seguir, dia do desafio, incentiva a atividade física para melhorar a qualidade de vida. Competição acontece simultaneamente em diversas cidades do continente. Amanhã, a Liga Brasileira de Fitness promove shows de dança no Largo Glênio Pérez, na capital. As apresentações ocorrem entre meio-dia e meia e duas da tarde. O evento é gratuito e aberto ao público.